Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o terceiro vídeo do Eu Nunca aqui no canal. Como é que funciona? Eu abro uma caixinha de perguntas lá nos stories do Instagram e aí eu boto tipo Eu Nunca e vocês mandam em situações e eu respondo, mas geralmente lá eu respondo com texto ou só Eu Nunca, Eu Já e tal. E aqui no YouTube a gente troca uma ideia, eu falo mais sobre o assunto, beleza? Então vamos lá, separei gente, mas vocês têm uma criatividade que eu fico assim, chocado, mas toda vez que eu abro essas caixinhas de perguntas lá nos stories eu sempre aprendo umas paradas diferentes com vocês, então vamos lá né, vamos passar algumas das coisas que eu aprendi aqui de repente pode ser que seja novo pra você também. Tem duas caixinhas de perguntas que eu achei bem parecido, então vou ler as duas juntas aqui. A primeira foi Eu Nunca, Praia de Nudismo e a outra Eu Nunca, Já Nadei Pelar. Praia de Nudismo eu nunca fui. Na real, eu acho que eu nem teria coragem de ir numa praia de nudismo, tipo, sei lá cara, ficar totalmente à vontade ali, não sei, eu acho que eu não ficaria tão à vontade assim numa praia de nudismo. Me diz aí, você já foi? Você ficaria à vontade? Ficar tipo, peladão lá, sentado? Gente, sentado na areia, peladão, não rola. Como que você fica sentado na areia peladão? Ok, você pode sentar em cima de uma esteira, de uma cadeira, de uma canga, mas não sei né, sei lá, sentado, tipo, igual eu tô aqui, a gente fica meio à vontade, acho que deve ser uma parada meio constrangedora, você ficar numa praia de nudismo assim. Nunca fui, mas não tô dizendo que eu nunca iria, são coisas completamente diferentes. Me conta aqui se você já foi ou não. E aí, sobre nadar pelado, sim, já nadei pelado na praia uma vez, e assim, foi, foi, acho que foi uma, foi uma ou duas vezes, tipo, tava na praia e tal, a praia tava vazia, e aí eu tava com uma menina lá e ficou aquela coisa, ah, de duvido, duvido, você tirar a sunga e tal, não sei o que, e aí eu peguei, tirei a sunga e joguei assim, e aí fui nadando. Foi isso, não foi nada, tipo, vou nadar pelado, não, não foi isso, foi tipo, meio que zoeira assim, sabe, joguei. Ok que eu fiquei com o cagaço dela sair da água com a minha sunga na mão e depois como que eu ia sair, e não era uma praia de nudismo, né, mas graças a Deus ela foi uma pessoa confiável, não saiu correndo com a minha sunga e depois eu peguei e deu tudo certo. No caso, eu tava numa praia, não tinha ninguém na praia, só tinha eu e ela dentro da água e na areia também, uma praia bem deserta, então por isso eu fiz essa doideira. Mas você não vai me fazer isso, sei lá, na praia de Ipanema, de Copacabana, uma praia lotada, que gente, ficar apelado assim no público, isso é atentado ao pudor, isso dá ruim pra você, então não faça isso em lugares, né, muito movimentados. Segunda caixinha, segunda não, né, terceira caixinha que eu separei aqui foi, eu nunca mostrei as solas dos meus pés. Gente, vocês já fizeram até pack de zoom de pezinho meu lá no Instagram, pra quem não segue no Instagram, me segue lá no Instagram, não que eu fique postando sola de pé e nem que eu fique postando pé lá, mas às vezes, né, de foto na praia, alguma coisa descalça e tal, então acaba que sim, aparece o meu pé, mas enfim, sim, já mostrei, gente, já mostrei a sola do meu pé. Agora, provavelmente, eu mostrei no YouTube de novo, ou não, depende, né, se o Vitor cortou, Vitor, tá na tua mão aí, se você cortou, eu não mostrei a sola do meu pé aqui no YouTube, então vocês vão brigar lá com o Vitor. Pra quem não conhece, Vitor é o editor aqui do canal, se você tá procurando um editor aí também, vai lá, desce, vai lá embaixo aqui na descrição do vídeo, que tem lá os contatos do Vitor, beleza? Bora lá, próxima caixinha de perguntas que eu separei aqui foi, Eu nunca tive complexo com o meu corpo por ser magro. Quem me acompanha há muito tempo, ou há pouco tempo, enfim, eu tô sempre falando sobre isso, sabe, né, que eu nunca tive problema por ser magro, muito pelo contrário, o meu grande problema com a balança é questão de ser acima do peso, né, de ser gordo. Eu fui gordo na adolescência, vou deixar uma das únicas fotos que eu tenho aparecendo aqui pra vocês, então pra vocês verem que eu não estava zoando, realmente eu fui uma criança, início barra de adolescência ali, bem gordo. E assim, era uma coisa que eu tinha muito complexo, eu não entrava na piscina, não ia pra praia, assim, ia, mas pra tirar a camiseta na praia era um custo, não ficava andando sem camiseta, aliás, nem hoje eu tenho esse costume, sabe, de ficar na rua sem camiseta, porque não foi uma coisa que fez parte de mim. Então, hoje eu sei que eu não sou gordo, não tô obeso desse jeito aí, eu sei que, né, o meu corpo é completamente diferente daquela época, mas eu acho que isso ficou meio no meu subconsciente. E assim, naquela época, nem regata eu não curtia usar, porque, sei lá, me incomodava aqui no braço, sabe, aquela gordura que tinha aqui. É, eu confesso que eu acho que eu peguei muito pesado comigo, nem sei se as pessoas, assim, eu não me lembro de ter virado chacota, de piadinha, não me lembro muito disso, se teve foi muito pouco e nem marcou na minha memória, sabe, mas eu acho que era um julgamento maior meu comigo mesmo, então, assim, foi uma parada bem pesada comigo, sabe, uma cobrança minha comigo, pra ficar bem claro, não sofri bullying por conta disso. Como eu já vivi isso, quando eu vejo alguém que passa por isso, ou por ser magro demais, ou por ser gordo, às vezes nem é magro demais, nem é gordo demais, às vezes tá um pouco mais magro e um pouco mais acima do peso, mas quando tá com esse tipo de situação, vivendo isso, eu consigo entender, é, eu consigo ter uma empatia muito grande, porque eu vivi isso, então, não é palhaçada, tem que ter paciência, é igual depressão, sabe, aquele tipo de coisa que a gente olha e fica assim, cara, mas por que que essa pessoa tá tão triste, assim, se ela tem vários motivos pra ser feliz? Esse distúrbio de imagem, embora eu nunca tenha feito nenhum tratamento, é uma parada muito interna, sabe? Enfim, é pesado. Quem já passou por isso, me conta aqui nos comentários se você já teve algum tipo de distúrbio de imagem. Isso é tão louco que, hoje em dia, eu mesmo não tendo aquele corpo, não sendo gordo daquele jeito, às vezes eu me olho no espelho e eu me vejo gordo, na verdade, antes de me olhar no espelho. Isso acontece muito quando eu tô tirando foto de sunga pra alguma marca na praia com a Joana, às vezes ela tá tirando as fotos e eu, na minha mente, aquela foto tá ficando uma merda, tipo assim, tô gordo, tá horrível. Chega uma hora que eu falo assim, a Joana, deixa eu dar uma olhada como é que tá ficando as fotos. Ela, pô, Tiago, tá ficando legal. Eu falei, não, deixa eu ver. E aí, na hora que ela me mostra, eu falo assim, cara, eu tava me vendo completamente diferente. Então, é uma coisa que, até hoje, ficaram resquícios na minha memória, sabe, no meio psicológico. Enfim, acabei me estendendo muito aqui, mas é porque eu acho que é um assunto relevante, interessante, pra você que passa por isso, pra você que já passou por isso, não se envergonha, fala sobre o assunto, porque eu acho que até comigo mesmo, conforme eu vou falando, parece que isso vai, de alguma forma, me curando de dentro pra fora. Próxima caixinha que eu separei aqui foi, eu nunca usei a mesma meia durante uma semana. Vou ter que confessar pra vocês que eu já, na época que eu era adolescente, enfim, eu não me ligava muito nesse lance de que tinha que trocar a meia. E como eu nunca fui de ter chulé, de ter mau cheiro no pé, então, assim, na minha mente, eu só tinha que trocar a meia quando ela tava, de fato, suja. Mas, gente, não é indicado a gente usar a mesma meia sempre, direto, mais de uma vez, porque o acúmulo de bactérias que tem na meia é muito grande, assim como na cueca, enfim, roupas íntimas, né? A possibilidade de usar o tênis ou sapato sem meia é pior ainda, porque a meia ali, ela meio que faz uma barreira, né, na questão, ela contém um pouco do suor, porque por mais que a gente ache que não sui no pé, você, né, algumas pessoas sabem que suam muito no pé porque fica molhado. Outras acham que não, mas sim, sua ali no pé. E aí, acaba que se a gente usa um tênis, um sapato sem meia, esse suor fica ali no sapato. E além da produção, né, de bactérias ali serem muito maiores dentro do seu sapato, você ainda vai estragando o seu sapato de dentro pra fora, porque ele vai ficando úmido e ele vai apodrecendo de dentro pra fora. Às vezes a gente vê que aqueles sapatos estão todo tronjo, todo preto do lado de dentro. Às vezes é por conta disso, né, de usar o tênis ou o sapato sem meia. Por isso que o ideal é você usar tênis e sapato sempre com meia, e depois que você usou o seu sapato, antes de você guardar ele na sapateira, é você deixar o seu tênis ou o seu sapato em um lugar arejado pra ele respirar. O que é o sapato respirar? É você deixar o seu tênis, o seu sapato, ele secar. Aquela umidade ali dentro, ele vai secando. E pra quem não curte aquele visual da meia aparecendo, você não precisa usar o seu tênis sem meia. Você pode usar uma meia invisível. Ela é bem curtinha, você vai colocar ali, pode colocar com bermuda, com short, até mesmo com calça crópede, né, pra tu deixar ali aparecendo uma parte do seu tornozelo. Como eu sei que vocês vão me perguntar onde encontrar essas meias invisíveis, porque sempre que eu mostro, vocês geralmente me perguntam, beleza, Thiago, mas onde encontra essas meias invisíveis que aqui na cidade eu já rodei tudo, não consigo encontrar, isso aí só deve ter no Rio de Janeiro, em shopping. Cara, essas meias invisíveis que eu tô mostrando no vídeo de hoje, elas são da Insider. Você consegue comprar os produtos da Insider, né, pela internet, e essas meias vão chegar pra você. Lá no site deles, essa meia, ela tá na descrição como Spectrum Soccer Low. Eu vou deixar até o link direto aqui na descrição do vídeo, pra dar essa moral pra vocês, então desce aqui e vai na descrição do vídeo, que eu já deixei o link pra vocês lá. E as meias da Insider, além de ter esse visual de meia invisível, elas têm uma tecnologia chamada infravermelho, que é uma tecnologia que ajuda na recuperação muscular, na diminuição e no alívio de dores. Além disso, elas são acolchoadas nos pontos específicos ali, pra poder dar mais conforto pro nosso dia a dia. E assim como as outras peças da Insider, as camisetas, as cuecas, as meias também são feitas com aquele tecido tecnológico que ela é antibacteriano e anti-odor permanente. Lá no site vocês vão ver que tem várias outras cores e tem várias outras estampas também. Tudo numa pegada mais básica, que dá pra você combinar com tudo aí do teu dia a dia. E caso você se interesse e queira comprar, tem um cupom de desconto aqui do canal, que é Thiago15, que te dá 15% de desconto, não só na compra das meias, mas como de qualquer outro produto lá no site da Insider. Essas camisetas, igual a essa que eu tô aqui, tem de outras cores, tem as cuecas também. Enfim, esse cupom, ele te dá desconto pra todas as peças que tem lá no site. Outra caixinha de perguntas que eu separei aqui foi, eu nunca provei meu próprio esperma. Gente, pelo amor de Deus, é uma criatividade. Eu não sei que tipo de curiosidade que bate em vocês, tipo, cara, vou provar meu próprio esperma. Eu nunca fiz isso, nunca nem passou pela minha cabeça fazer um negócio desse. Quando eu vi a caixinha de perguntas, eu falei, não, 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 não. Eu fui responder e lá no Instagram eu ainda coloquei uma enquete embaixo, tipo, eu já, eu nunca. Gente, uma galera já provou o próprio esperma. E eu fiquei assim, what the fuck? Me conta aqui nos comentários se você já provou o seu próprio esperma, o porquê que você fez isso, porque realmente assim, foi só curiosidade, é o quê? Gente, se é falta de proteína, deixa eu contar um negócio pra vocês. Já inventaram uma coisa chamada Whey Protein. É uma proteína em pó que você coloca lá, tem sabor de chocolate, baunilha. Eu acho que é bem mais interessante do que você ficar provando o seu próprio esperma. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo... Curiosidade! Porque eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Lembrando que o link da Insider tá aqui embaixo e o cupom de desconto também, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!